Na noite deste domingo, um idoso de 73 anos morreu após ser atropelado por um ônibus interestadual. O caso foi registrado na cidade de São Raimundo Nonato, no sul do Piauí. Ao vivo, vamos falar com a equipe de reportagem da Valéria Noronha, que tem mais informações. Infelizmente, mais uma pessoa vítima de acidente de trânsito, atropelamento no nosso estado. Dessa vez, em São Raimundo Nonato. No telão do Jornal de Pecos, eu tenho de volta posicionada a Valéria Noronha, que tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Valéria, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Clebson. Esse acidente aconteceu na zona rural do município de São Raimundo Nonato, que fica no sul do estado. Infelizmente, um idoso acabou vindo a óbito. Ele estava montado em um cavalo. De acordo com o Populares, ele sempre andava em cima de uma burrinha, mas tinha comprado esse cavalo há pouco tempo. Estava andando com ele e o bichinho era cego de um dos olhos. Esse acidente aconteceu na noite desse domingo, Clebson, na localidade Baixão do Sítio. O idoso teve morte imediata. Ele tinha 73 anos e, infelizmente, veio a óbito no local. De acordo com informações do motorista de um ônibus que estava transitando nessa localidade, ele foi fazer uma ultrapassagem no local que era permitido. E aí acabou, no final dessa ultrapassagem, acertando esse idoso que estava na região. Infelizmente, com esse forte impacto, não tinha nem marcas de freio lá na localidade, nessa via, mostrando que foi muito forte esse impacto. O senhorzinho foi arremessado 50 metros adiante e acabou não sobrevivendo. Então, grave acidente registrado na zona rural do município de São Raimundo Nonato. A gente deixa aí um alerta para aquelas pessoas que se utilizam de bicicleta, que andam em cima de um animal, para que tomem cuidado, principalmente nesses horários e estradas que não têm boa iluminação, né, Clebson? Mas, infelizmente, a gente tem esse relato desse trágico acidente lá em São Raimundo Nonato. Eu volto com você.